Outra prisão por tráfico de drogas, dessa vez em São Roque, no Jardim Conceição. A polícia militar recebeu denúncia anônima de que um homem realizava o tráfico na rua Primavera, próximo ao campo de futebol. No local, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com ele foram apreendidas quase 500 porções de maconha, crack e cocaína, tudo embalado para a venda. Também foram encontrados três celulares e dinheiro. O suspeito permanece preso na cadeia de São Roque.